Júnior Mourinho que na boca do gol chuta, mas a bola bate na trave. Numa enfiada de bola, Helder, de cabeça, toca pra Júnior Mourinho que abre o placar aos 36 minutos do primeiro tempo. 1 a 0 para o time da casa. Nilson Sergipano se livra da marcação e chuta direto na mão do goleiro Jefferson. Segundo tempo. Aos 8 minutos, Júnior Mourinho toca pra Helder que faz, mas o árbitro marca impedimento. Maicon recebe, faz a finta, chuta pra Edson Sá que deixa tudo igual no Rei Pelé. CRB 1, Coruripe também 1, Júnior Sertânia cruza. Júnior Mourinho cabeceia, a bola bate na trave e Ricardo Xavier de rebote faz o gol da vitória. Final de jogo no trapixão, 2 para o CRB. 1 para o Coruripe.